Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou bem com a graça do nosso bondoso Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Leila Matos, aqui do canal Vitrine do Tricô e Crochê. A aula de hoje, nós iremos dar continuidade na série Aprendendo o Crochê do Zero. O link para esta série está aí na descrição do vídeo, é só você clicar que você vai parar lá e já vai ter os outros vídeos que já tem nessa série aí, tá bom? Se você estiver vendo pelo Instagram, é só você ir lá no YouTube e apertar no link do vídeo também na descrição que você vai encontrar o restante das aulas e também, provavelmente, que também tem aí no meu Instagram também. Antes de tudo, antes de começar esta aula hoje, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever, dar aquele like e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo. Hoje, nós iremos aprender o ponto meio alto, o ponto alto e o ponto alto duplo. É esse ponto que nós iremos aprender. Leila, na outra aula eu já ensinei a fazer a correntinha, né? Então, nesta aula aqui agora, você vai fazer um cordão de dez correntinhas, tá? Ó. Eu fiz aqui a minha jaja para adiantar o vídeo, tá bom? Dez correntinhas, aí você vai dar a sua laçada na sua agulha. Vou aumentar o zoom também, para ficar mais fácil para o meu amigo e minha amiga que está aprendendo. Ó. Dez correntinhas, tá aqui as minhas dez correntinhas. Aí, eu vou dar uma laçada aqui na minha agulha, ok? Vou vir aqui, ó. Tem a primeira e tem a segunda. Vou aqui na terceira e vou introduzir e fazer... Introduzir, tá vendo? A minha correntinha tem duas perninhas. Nós vamos introduzir aqui. Sempre no começo que você tiver só a correntinha, introduza só em uma perninha, tá? Sempre na perninha do lado de fora. E puxa. Você está com três laçadas na sua agulha. Você vai tirar todas de vez. Aí, você vem com sua lã, o seu material, sua linha, seu barbante. Ó. Introduz. Puxo. Muito bem. Você fez o seu primeiro meio ponto alto. Laça a sua agulha. Vamos de novo para a próxima? Tá aqui, ó. Introduz a minha agulha na perninha do lado de fora. Puxo meu barbante. Estou com três perninhas laçadas na agulha. A laçada que ficou do ponto, a laçada que eu lancei a agulha e a laçada aqui que nós puxamos. Puxamos todos de vez. Meio ponto alto duplo. Mais uma vez. Laça a sua agulha. Venha aqui, ó. Na próxima correntinha. Tá vendo? Nós fizemos uma, estamos aqui na próxima, na seguinte. Aí, você puxa o barbante. Está com as três laçadas, certo? Puxa tudo de vez, ó. Olha que gostoso, né? Você vai ficar viciado em fazer crochê. E você também viciado, né? Porque o homem também faz. Laça de novo. Ó. Introduz. Puxa. Puxou. Prontinho. Vamos de novo? Laça. Introduz na perninha de fora. Olha. Estou com três laçadas na minha agulha. Puxa. Olha como você transforma este fio nesta malha. Tá vendo? A mágica do crochê. Laça de novo. Vem aqui. Puxa. E... Volta. Vamos de novo? Laça a sua agulha. Introduza. Numa perninha só. Puxa. Com um ganchinho. Estamos com três laçadinhas. E puxa todas. Mais uma vez. A última. Na minha última correntinha. Laço. Introduzo. Puxo. Prontinho. Três laçadas. Esse é o nosso meio ponto alto. Olha que gostoso de fazer. Diz aí, você não tá gostando? Ó, eu aqui, eu vou terminar esse aqui, que eu vou cortar esse barbante aqui. Aí, você vai puxar assim, ó. Tá? Corta aqui. Prontinho. Aqui, nós estamos com o nosso meio ponto alto. Agora, nós vamos fazer o nosso ponto alto. Tá? Esse aqui é o pequenininho. Nós vamos fazer o médio. Depois, vamos fazer o grandão. Então, faça agora, de novo, dez correntinhas. Prontinho. Estamos aqui com as dez correntinhas. Deixa o baixinho aqui. Do lado. Pra não atrapalhar. Tá aqui. Você vai laçar a sua agulha. Aí, você vai contar aqui, ó. Tem uma. Duas. Três. Vamos na quarta correntinha. E vamos introduzir daquele mesmo jeito, ó. Assim. Aí, você tá de novo com três perninhas. Tá vendo? A da agulha, a laçada. E aqui, você puxou. Agora, nós vamos puxar duas, ó. Laça a sua agulha, puxa duas. Sai uma. Sai duas. Agora, eu tenho duas. Laça a minha agulha de novo. E puxo as duas. Ok? Vamos de novo? Laça a agulha. Vamos para a próxima correntinha. Introduzimos aqui, assim. Estamos com, novamente, com três perninhas. Ok? Puxe duas. Laça a sua agulha. E puxe as outras duas. Olha que lindo. Tá ficando a sua trama. Vamos de novo? Laça a agulha. Introduza na próxima, com a perninha de fora. Não esqueça. Puxou. Estou com as três laçadas na minha agulha. Puxa duas. Sobraram duas. Puxou as duas. Olha que lindo. Laça a agulha. Puxa. E... Estamos com as três. Lacei a minha agulha de novo. Puxo duas. E puxo duas. Mais uma vez, meu amor. Ó. Laça a agulha. Introduza na correntinha. Puxe. Puxe duas. E puxe mais uma. Prontinho. Seu ponto alto. Vamos novamente? Lace a agulha. Introduza. Puxe. Está assim. Prontinho. Puxou. Olha que lindo. Vamos de novo? Laçou. Introduziu. Tá vendo? Na minha última, ó. Introduzi a minha agulha. Puxei. Estou com as três. Puxo duas. E puxo duas. Olha que coisa linda. Ficou a nossa trama do nosso... Esse aqui é o médio. Tá bom? O baixinho, que é o meio ponto alto. O médio, que é o ponto alto. Vou puxar aqui de novo. Ó. Uma correntinha assim. Vem aqui. Cortei o meu barbante. Estou novamente aqui com o meu projetinho de ponto alto. Olha que coisinha. Tá vendo como que fica? E isso aqui, nós transformamos nisso. Nessa trama linda. Leila, o meu ainda não tá ficando assim. Claro, você ainda tem que praticar. Quanto mais você praticar, melhor o seu ponto vai ficar. Tá? E vai viciar você. Agora, vou... Estou aqui com as minhas 15 correntinhas. Tá vendo? Agora, nós vamos dar duas laçadas na nossa agulha. Uma. Duas. Deu duas laçadas, você vai contar até a quinta correntinha. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Vai introduzir a sua agulha. Vai puxar. E você vai ficar com quatro laçadas na agulha. Tá vendo? Aí, você vai puxar duas. Vai laçar de novo. Vai puxar mais duas. Vai laçar de novo. E vai finalizar. Seu primeiro ponto alto duplo. Vamos de novo? Laçar duas vezes. E na próxima. E introduzir aqui, ó. Na perninha de fora. Puxa. E você está novamente com uma, duas, três, quatro. Aí, você vai vir aqui assim, ó. Puxa duas. Puxa duas. E puxa as duas últimas. Seu segundo ponto alto duplo. Vamos de novo? Laça duas vezes. Vem na próxima. Entra o dois. Puxa. Está com uma, duas, três, quatro. Puxa duas. Puxa mais duas. E puxa as duas últimas. Três pontos altos duplo. Vamos mais uma vez. Laça duas vezes. Entra o dois na agulha. Puxa. Aí, você vai puxar uma. Vai puxar duas. E vai puxar a terceira. Seu ponto alto duplo. Vamos de novo? Uma, duas. Entra o dois. Puxa uma. Puxa duas. E puxa três. A última. Mais uma vez. Duas laçadas. introduz a agulha. Aí, você vai puxar uma. Vai puxar duas. E vai puxar três. Prontinho. Mais uma vez. Laça duas vezes. Introduz a agulha. Puxou. Puxa uma vez com duas laçadas. Puxa mais duas. E puxa as duas últimas. Mais uma vez. Laça duas vezes. Introduz a agulha. Puxa uma vez. Puxa duas vezes. Sempre pegando as duas laçadas. Tá vendo? Ó. Olha que lindo. Nossa trama. Puxa um. Laça duas vezes. Vamos introduzir na próxima correntinha. E vamos fazer mais um ponto. Ó. Puxa uma. Puxa duas. E finalizou. Mais uma. Laça duas vezes. Introduz na agulha. Laça uma. Laça duas. Laça três. Olha só. Mais uma vez. A última, ó. Lacei duas vezes. Introduzi minha agulha. Puxei. Estou com quatro laçadas na agulha. Puxo uma. Puxo duas. E puxo três. Viu? Aqui eu vou puxar mais uma vez. Vou cortar o meu barbante. E está pronto o meu ponto alto duplo. Então, agora nós aprendemos o ponto meio ponto alto, o ponto alto e o ponto alto duplo. Esta foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Se você gostou, não esquece de dar o seu like, não esquece de deixar o seu comentário e compartilhar este vídeo aqui nas redes sociais, tá bom? Compartilha no Instagram, compartilha com o amigo, o WhatsApp. Vamos fazer essa onda de crochê e vamos ver como é fácil essa arte e gostosa de fazer e viciante. E além de tudo, ainda pode ser uma fonte de renda para você. Fique com Deus. Um grande beijo, um forte abraço. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.